No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é saúde sexual e reprodutiva no homem. Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de 27 de agosto de 2009, regulamentada atualmente pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, tornou-se importante desenvolver uma abordagem que permita a reflexão sobre os temas que inquietam o exercício da sexualidade masculina, bem como os principais agravos que podem surgir afetando a saúde sexual e a saúde reprodutiva masculina, e também a saúde sexual e a saúde reprodutiva das parceiras. A saúde sexual é a possibilidade de expressar e desfrutar a sexualidade sem risco de violência, infecções sexualmente transmissíveis e discriminação. A saúde reprodutiva masculina é cerceada por tabus e preconceitos que prejudicam a prevenção de qualquer problema que possa aparecer e prejudicar a fertilidade de um homem. O homem, muitas vezes, acessa o sistema de saúde já com o problema instalado e com a evolução de maneira insatisfatória, gera, como consequência, maior sofrimento, menor possibilidade de resolução e maior gasto para o sistema de saúde. Após a instituição da saúde sexual e reprodutiva como direito ao homem, algumas possibilidades lhes foram asseguradas de direito, como o caso da vasectomia, um método contraceptivo masculino definitivo oferecido pelo SUS para o casal que já não quer mais ter filhos. Este é um método seguro que não oferece risco à saúde masculina. Outras possibilidades são a busca ativa de doenças que possam agravar a vida sexual do homem, como no caso dos cânceres de próstata e câncer no pênis, que oferece risco à saúde masculina, além de abordagem aos transtornos como ejaculação precoce, impotência sexual, infecções sexualmente transmissíveis e outras mazelas. A dica de ouro sobre a saúde sexual e reprodutiva masculina é que os homens devem vencer o tabu que ronda sobre o receio de ir ao médico. A partir da presença dos homens no consultório, as possibilidades de ajuda serão maiores. Saúde sexual e reprodutiva é um direito dos homens. Homens, cuidem de sua saúde sexual e reprodutiva. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu boletim sobre saúde. Dose Certa.